Pra viver sem ter você Me deita no colo, me bota no chão Me faz um carinho, faz gosto ao meu coração Me faz a cabeça, me faz delirar Porque esta noite foi feita pra gente se amar Me deita no colo, me bota no chão Me faz um carinho, faz gosto ao meu coração Me faz a cabeça, me faz delirar Porque esta noite foi feita pra gente se amar Tenho medo de ficar na solidão Você foi quem chegou, despertou o meu coração De noite sonho contigo, de dia penso em você Faço tudo nessa vida, meu bem, pra não te perder Me deita no colo, me bota no chão Me faz um carinho, faz gosto ao meu coração Me faz a cabeça, me faz delirar Porque esta noite foi feita pra gente se amar Me deita no colo, me bota no chão Me faz um carinho, faz gosto ao meu coração Me faz a cabeça, me faz delirar Porque esta noite foi feita pra gente se amar Tenho medo de ficar na solidão Você foi quem chegou, despertou o meu coração De noite sonho contigo, de noite sonho contigo De noite sonho contigo, de dia penso em você Você foi quem chegou, despertou o meu coração Me faz a cabeça, me faz delirar Porque esta noite foi feita pra gente se amar Você foi quem chegou, despertou o meu coração E aí